Oi gente, eu sou a Larissa e esse é o filme da semana, só que hoje não temos um filme da semana, hoje temos um convidado e está aqui comigo via mensagens remotas, o Alexandre, nosso editor. Oi pessoal, tudo bom? E hoje nós estamos aqui para um programa um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre os nossos guilty pleasures, nossos prezeres culposos, aquele filme, aquela série, aquele jogo que a gente gosta, mas tem vergonha de assumir, por qualquer razão que seja. E vamos começar, Alexandre, qual é o seu prezer culposo? O que você tem vergonha de assumir que você gosta? Então, eu não tenho muita vergonha de assumir, gostar de coisas que não são boas, eu provavelmente faria piadas comigo mesmo em relação a isso, né? E como eu não vejo muitos filmes e consumo muito pouca mídia, assim, o meu parâmetro seria coisas que eu gosto, mas eu sei que não são boas. Então, a minha primeira escolha, assim, de cara, seria o Star Wars Ameaça Fantasma, que no caso eu fui assistir no cinema, quando eu tinha 5 anos de idade, e que, assim, é meio que conhecimento coletivo, assim, que não é lá aquelas coisas como o filme, o filme já abre com a coisa que tem menos a ver com o filme de ação no espaço, que são burocratas e lobistas no espaço. E, basicamente, tem poucas coisas que valem a pena nesse filme, que dá pra listar, assim, nos dedos, que é a corrida de pod, a luta final entre o Qui-Gon, o Obi-Wan e o Darth Maul, e o fato do Obi-Wan e do Qui-Gon serem o Will McGregor e o Liam Neeson. Fora isso, não consigo lembrar de muitas coisas que possam redimir esse filme. Fora que esse filme tem o Jar Jar Binks também, que já fala muito sobre a qualidade dele. Mas é basicamente isso, assim, é um filme que eu consigo assistir, eu consigo... As partes que são chatas eu consigo falar, nossa, de novo isso. Mas as partes que são bacanas eu consigo gostar também, e eu consigo ter o senso crítico o suficiente pra falar, é, só que não é legal. Mas é basicamente isso. O que é pior, o Jar Jar Binks ou a Federação do Comércio? O Jar Jar Binks é um personagem que, pelo menos, ele tem... Ele tem alguma serventia no filme, porque ele serve pra levar o Obi-Wan e o Qui-Gon lá em Nabu pra resgatar a rainha. Fora isso, ele não serve pra nada no resto do filme. A Federação do Comércio só tá lá pra encher o saco de todo mundo, e ficar fazendo bloqueio, e ficar fazendo... Ah, e ficar... E ficar fazendo lobby com o Senado, o chanceler... Ah, meu Deus, que... Eu não quero lembrar disso, de verdade. Eu não quero lembrar... Eu não quero lembrar essas... Esses relacionamentos entre as facções. Eu assisti Star Wars depois de velha, né? Eu quis assistir quando eu tinha 19 anos, porque eu achava que isso me faria ser uma nerd completa. E eu comecei pelo episódio 1, porque... Eu não sei, eu era meio tonta na época. E eu quase larguei. Quase larguei. Aliás, dica pra quem nunca assistiu Star Wars e quer assistir Star Wars, não assista pela ordem cronológica dos filmes, sabe? Pela ordem da história. Porque você vai se deparar com um filme que não é bom, que é o Ameaça Fantasma, e depois um filme que é pior ainda, que é o Ataque dos Clones. Nossa. Que se você quiser um adolescente, chato, revoltado, falando o quanto que ele não gosta de areia. Bom, tem alguma coisa que presta no filme, que é o fato do Will McGregor estar lá ainda, e o Christopher Lee, que é o Conde Dukan, né? Mas fora isso, eu acho que um filme consegue ser pior que Ameaça Fantasma. Inclusive, eu acho que essa dica, ela é válida pra qualquer material que tem uma ordem cronológica estranha, é assistir ou ler ou ver pela ordem de publicação, pela ordem de lançamento. Porque muita gente viu por essa ordem, então talvez seja melhor pra assistir mesmo, começar a ordem de lançamento. Eu acho que eu transcendi o Guilty Pleasure, porque eu tenho vergonha de pouquíssima coisa. Eu tinha vergonha de reality show, mas eu já passei desse ponto, não tenho mais vergonha de falar que eu assisto reality show, mas uma coisa que foi um Guilty Pleasure meu por muito tempo, e até agora eu tenho um pouquinho de... Eu tenho um pouco de dificuldade de assumir que eu gosto de verdade, são comédias românticas. E romances, no geral. Eu tenho vergonha de assumir que eu gosto de alguma mídia, porque tem um casal bonitinho. Porque às vezes tudo que acontece é ruim, mas tem um casal bonitinho e eu gosto de assistir por causa do casal bonitinho, e não por causa da história, da ambientação. Eu só quero que aquelas duas pessoas fiquem juntas e fiquem felizes, sabe? Então, um grande Guilty Pleasure meu é assistir coisas, porque... Não porque eu ligo pra aquela história, geralmente eu não ligo, mas é porque eu quero ver aqueles dois personagens felizes e sendo fofos um com o outro. Então, aí a gente pode colocar muitas comédias românticas de gosto extremamente duvidoso, que eu adoro. Por exemplo, uma que eu consigo pensar assim, ó, primeira de cabeça é aquele Kate Leopold, com o Hugh Jackman e a Meg Ryan, que o Hugh Jackman é um viajante do tempo e a Meg Ryan é uma publicitária workaholic dos anos 90. Não existe a meia a meia, não existe equilíbrio, tudo é extremamente exagerado. E essa é uma das coisas que eu acho que meio que trouxe uma reputação ruim pro gênero da comédia romântica, que são assim, é muito fácil você cair em clichê, é muito fácil você, assim, meu, se você for pegar e separar por categorias, assim, ah, filmes, por exemplo, que o casal começa a se odiando e depois por conveniência e por ações que o roteiro pede, eles ficam juntos. Ai, amo. Filmes em que a mulher é uma, basicamente uma mulher que não tem tempo pra amor, porque ela precisa trabalhar e ela é essa businesswoman fria, que acaba encontrando amor num cara todo descolado, que não tá nem aí pra dinheiro, que não tá nem aí pra estados. Então, assim, tem filmes que abusam muito de clichês, sabe? Então, acho que isso meio que estraga, acaba estragando nos olhos de muita gente o gênero de uma maneira geral. É, no caso do Kate Leopold, ela é uma orcaholic e o Hugh Jackman, ele é um aristocrata de alguns séculos passados que ele consegue ver já no tempo e vir parar nos dias reais, o que eu acho que adiciona um bom tempero nessa farofa, porque eu adoro comédias românticas, eu adoro viagem no tempo, eu adoro o Hugh Jackman. Ai, as três coisas num filme só, pra mim, ó, muito bom. É, outro clichê que eu gosto muito também é clichê de troca de corpos. Por exemplo, Sexta-feira é muito louca. Por exemplo, Se eu fosse você. Por exemplo, Se eu fosse você, eu lembro de assistir Sexta-feira é muito louca com a minha mãe e ia dar muita risada, e eu nem lembro se era tão engraçado assim o filme, mas eu ria da minha mãe dando risada, e é muito boa essa sensação. Mantendo o tópico Hugh Jackman, eu gosto muito dele. E outro guilty pleasure meu que eu tenho é o rei do show, porque eu sei que aquele filme é extremamente brega, e eu sei que o P.T. Baum, que é o cara que o filme foi inspirado, era uma pessoa horrível. Não era uma pessoa inspiradora. Era uma pessoa horrível. Mas enfim, é um filme muito brega, eu gosto muito de musical, eu gosto muito de filme brega, e eu vejo que aquele filme, ele transpassa o que eu consigo tolerar de brega, mas eu gosto. E o Hugh Jackman canta tão bem, eu gosto tanto. Os Miseráveis tá aí pra provar isso. Nossa, outro, eu tava vendo esses dias, Alexandre, eu tava vendo esses dias, Os Miseráveis. Credo. E é tipo, porque é do Tom Hopper, o Tom Hopper é um diretor que eu desprezo, ele dirigiu Cats. No vídeo da Lindsay sobre Cats, tem toda a sessão, acho que metade do filme é dela falando sobre o Tom Hopper e Les Mis, então... Eu vou ver Cats em breve, e talvez eu faça um episódio do podcast extremamente impulsivo sobre exatamente o que eu achei do filme, e exatamente minhas opiniões sobre o Tom Hopper, porque não dá pra separar o filme Cats da pessoa do Tom Hopper, sabe? Porque é uma grande bola de cocô. Grande bola de pelos que um daqueles gatos acabou de vomitar. Exatamente. Eu fico muito emotiva falando do Tom Hopper, porque eu gosto do discurso do rei, e esse outro Guilty Pleasure, porque o discurso do rei é massacrado pela comunidade cinéfila. E ele não é massacrado porque ele é ruim, ele é massacrado porque ele ganhou o Oscar de melhor filme num dos melhores anos do Oscar. Era um ano que tinha muito filme bom concorrendo. E o discurso do rei é um filme bom, mas ele era o mais fraco dali, e foi ele que levou. Aí o pessoal não gosta, mas eu gosto do filme, mas ele realmente não merecia ganhar. Mas se você falar, se você chegar num grupinho de Snap, ele falar que você gosta do discurso do rei, você vai ser massacrado. Deus tenha piedade de nós. Pois é. Como eu falei, eu consumo muito pouca mídia, então muitas das coisas que eu consigo lembrar provavelmente tem um valor nostálgico e tem a ver com a minha infância. E um outro filme que eu consigo lembrar, assim, de que eu adorava assistir quando eu era criança, porque passava toda semana no SBT. Não sei se na Tela de Sucessos ou no Cine Belas Artes. Até hoje eu não sei qual que passava na sexta, qual que passava no sábado, ou se qual que passava no sábado, qual passava no domingo. Cine Belas Artes era no sábado. Eu tenho certeza disso, que o Cine Belas Artes era no sábado. Então eu acho que o Tela de Sucessos era na sexta. Eu acho que era. É, porque Tela de Sucessos era um filme, mas passava Matrix quase toda semana. Não, passava Space Jam quase toda semana. Space Jam também. E um outro filme. Era basicamente, passavam três filmes na Tela de Sucessos. Era o Matrix, que passou por muito tempo. Aí quando eu assisti, no Tela de Sucessos nunca mais passou. Space Jam e o meu filme, que eu vou falar agora, que é o Batman e Robin. Ah, é esse. Ah, é esse Batman e Robin. Ah, é esse Batman e Robin. Faz muito sentido, né? O fato de eu gostar dele sendo criança e quando você não tem senso crítico. Porque ele é um filme todo colorido, ele é um filme todo... Parece que ele é feito pra criança, sabe? Parece que ele é feito pensado pro público infantil. O que é um contraste muito grande, se você pensar. Como que essa quadrilogia do Batman começou com o Tim Burton, né? É bem desconexo, na verdade. Depois que o Joe Schumacher pegou os filmes, ele meio que ignorou praticamente tudo que o Tim Burton construiu, né? Pois é. É, já no Batman, Eternamente, já fica um filme... Assim, não é tão loucura quanto o Batman e Robin, né? Mesmo com o Jim Carrey sendo o Jim Carrey e fazendo o Charada. Nossa, mas o Jim Carrey é a melhor coisa daquele filme. É, então, por isso... Porque ele é o Jim Carrey, sabe? E porque eu gosto... Eu gosto do Charada... É Charada, né? É o Charada. Eu gosto daquelas pegadinhas de YY, feito por ele mesmo. E é o Jim Carrey interpretando um personagem mentalmente instável, ou seja... Então, ele se entrega bastante pro papel. Mas, enfim... E o vilão do filme, do Batman e Robin, que é o... Na verdade, tem três vilões. Ou seja, esse filme tem um problema meio parecido com o Homem-Aranha 3, que também é um filme incrível. Que é um problema de ter muitos vilões. Que é a Era Venenosa, da Uma Thurman. O capacho dela, que é o Bane. O que é um Bane estranho, porque é um Bane que não tem nada a ver com o Bane dos quadrinhos, né? Que o Bane do Tom Hardy, no Cavaleiro das Trevas e o Surge, tem muito mais a ver. Mas ele é basicamente um capanga mudo e forte, que fica gruninho o tempo inteiro. E o Mr. Freeze, que é o Arnold Schwarzenegger, né? Uhum. Esse é o momento que eu vou falar como a dublagem salva. A dublagem brasileira, ela é tão perfeita, ela é tão incrível, né? Falando sem nenhum tipo de sarcasmo. Ela é tão perfeita, ela é a melhor do mundo, ela é incrível. Que ela consegue salvar a gente de certas coisas, como os trocadilhos com gelo, do Mr. Freeze. Que se você assistiu o filme em inglês, é terrível. É terrível, é terrível. E, se eu não me engano, a Uma Thurman tem uns trocadilhos com planta também. Mas o diálogo desse filme é terrível. É terrível, terrível. Quase sumulando o campeonato. Tem aquela cena deles jogando hockey. Deles jogando hockey com uma bomba. Ah, eu não sei. É que logo depois o Batman, acho que ele quebrou o salão inteiro lá de Gotham. Aí o pessoal, meu Deus, você quebrou o salão inteiro. Aí ele dá um cartão assim, um American Express com o logo do Batman. Ah, meu Deus, esse filme. Ok, ok, ok. Eu não vi esse filme. A gente tava com o projeto de assistir todos os Batmans ano passado, que foi interrompido pelo Corona, né? E ficou faltando só esse. Os outros a gente viu todos. Esse eu não cheguei a ver. Ah, eu já achei o eternamente bem ruim já. Ele é um filme muito colorido. Ele é um filme... É, eu não lembro muito de questão de ritmo, de estrutura. Uma coisa que eu sempre gostei foi... Pelo menos quando eu era criança eu achava bacana. É o... Que tem a Batgirl também, que ela aparece. Que ela é sobrinha do Alfred, o que não faz o menor sentido. Que é a Alicia Silverstone, né? Que era... É a Alicia Silverstone. Era a garota dos anos 90. A garota do momento. Ela é... O Alfred é tio-avô dela, o que não faz nenhum sentido. Mas... Mas ela aparece. Ela vira a Batgirl. E eles trocam de uniforme no final. Que quando o Gotham tá toda embaixo de gelo. Então a cidade é o uniforme ártico deles, assim, por assim dizer. E ele é todo meio azul escuro. Com uns detalhes prateados. É um uniforme muito bacana. Tem mamilos nesse uniforme? Tem, claro que tem. Como todos os mamilos... Como todos os uniformes nesse filme, tem mamilos. Foi feito pra vender brinquedo? Foi. Claro que foi. Né? Mas mesmo assim, eu acho que, assim, é... É, se você pensar no trabalho que o time do design de produção, de conceito de arte, o pessoal de vestuário teve pra fazer essas roupas, né? É um trabalho bacana, né? O diretor é o incompetente, sim. O filme é zoado, sim. Mas, né? Mas você pensar o trampo que esse pessoal colocou, né? Ainda é um trampo que... É um trabalho que acho que fala bastante, assim, sobre... E é uma coisa super anos 90. Super, super, super anos 90. Sim. Lá nos anos 2000, né? Mudando a década. Teve uma onda muito grande de adaptação de livros de fantasia. E de novos livros de fantasia que estavam vindo. E eu comecei a ler com o Harry Potter. Eu fui pro Senhor dos Anéis logo depois. Alguns anos depois, na verdade. E eu era muito consumidora de qualquer coisa de fantasia que jogasse na minha cara. Eu assisti muito filme. Eu li muito livro. E eu vi algumas séries. E nossa senhora. Nossa senhora. Nesse meio do caminho, eu achei uma série. Eu não sei como eu achei ela. Era uma época que eu frequentava muito fóruns de internet. E eu frequentava bastante o Tumblr. Pode ter sido em qualquer um desses lugares. Que chama Legend of the Seeker. É uma série que eu só tinha a coragem de comentar ela no Tumblr mesmo. Nesses anos todos, eu nunca encontrei outra pessoa que assistisse. Que falasse dela. E eu confesso que eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu assistia também. Mas eu gostava. Muito dela. É uma série que ela durou de 2008 até 2010. Eu não lembro que canal que é. Eu não lembro se é americana, se é britânica. Mas ela é baseada numa série de livros do Terry Goodkind. E, nossa, é breguíssima, sabe? Tem toda a questão do escolhido. Que tem uma espada mágica. E tem um mago que ajuda ele. E tem uma outra personagem que é um interesse amoroso. E eles fazem aventuras. Inclusive, é produzida pelo mesmo pessoal da Xena. É a mesma vibe da Xena, assim, sabe? Eu lembro de passar Xena e de passar Hércules na TV. Só que eu não lembro de assistir, de acompanhar, sabe? Eu provavelmente ia gostar. Mas eu acho que é que nem eu falei no episódio do Jurassic Park. Eu, quando eu era criança, eu não tinha muita paciência pra entretenimento com seres vivos. Seres humanos. Eu queria ver desenho. Aí eu não vi Xena. Aí eu não tenho nostalgia com Xena. Mas eu tenho com essa série. E outras coisas também que eu nem lembro mais, assim. É que eu lembro que essa série me marcou porque eu gostava dela. Eu acompanhava as notícias da série por um blog, né? Que lá eles postavam notícias e postavam os episódios, né? Porque não tem no Brasil, meninas. Então a gente tinha que dar os plus pra assistir. Aí, quando a série acabou, ela foi finalizada, né? Depois de duas temporadas. E o blog continuou postando notícias de outras séries de fantasia que estavam rolando. E eu lembro que o último post, assim, de quando eu parei de acompanhar o site, era de que estavam adaptando uma série de livros de fantasia que não era muito conhecida aqui no Brasil, que estava chegando agora, né? Naquela época, era 2010. Estava chegando agora esse livro aqui no Brasil, mas ele era muito grande lá fora. E a HBO ia fazer a adaptação dessa série. Pro pessoal ficar ligado, porque podia ser um grande sucesso. E a série era nada mais ou nada menos que Game of Thrones. Quem diria. E foi por causa disso, e foi por causa disso que eu me interessei e eu fui atrás de Game of Thrones. Porque eu li, eu li o primeiro livro antes de sair a temporada. E depois eu assisti os outros enquanto estava rolando as outras temporadas. Tipo, quando estava na segunda temporada, eu já tinha lido os quatro livros, já. É, tem outras coisas também que eu cheguei a notar, mas eu não quero ficar me alongando mais. Tipo, tem a The Musketeers da BBC, que também vai dar a mesma vibe de... Ela não é fantasia, mas ela tem alguns elementos fantásticos, mas ela é de época e de aventura. E bem brega também, porque é bem ruinzinha. Mas eu adorava. Eu cheguei a assistir na Netflix, eu acho que não está mais na Netflix. E é isso. Alexandre, você quer dar uma mensagem final? Você quer deixar o seu serviço aí? Rede social? Manda jobs? Ah, fiquem em casa, se cuidem e é isso. Até mais, gente.